Música O Parlamento Nacional submete a proposta de orçamento retificativo de Nariho Ruaresen Tolo para o Presidente da República. Secretária Mesa do Parlamento Nacional, Virgínia Anabelo Rattete, bem que a Comissão C finaliza a redação final, proposta de orçamento retificativo de Nariho Ruaresen Tolo se submete para o Presidente da República, ou de reta promulgação. A Comissão C elabora a redação final e depois a Comissão C manda a redação final, o Presidente da República. Se ela consegue, talvez ela vai ser a segunda-feira. A Comissão C finaliza a redação final, mas também há mudança para a proposta do governo, mas ela mantém a redação final. Quinta semana, o Parlamento Nacional aprova a final global proposta de orçamento retificativo de Nariho Ruaresen Tolo o voto a favor de Nariho Ruaresen Tolo contra zero no abstenção de Nariho Ruaresen Tolo. Orçamento retificativo de Nariho Ruaresen Tolo, Governo Constitucional da CIA aloca para a categoria Lima, Hanessan, salário-vencimento, Toconatos Ruaresen, bens-serviços, Toconatos Toloresen, transferências públicas, Toconatos Limaresen, capital menor, quase Tocon Lima nulo, no capital desenvolvimento remontante, Toconatos Ruaresen. Dursia da Costa, Zayme dos Santos, GMS.